Solicitar ao senador Taís Oliveira que assuma a presidência para que eu possa relatar a pedido aqui o projeto de lei de autoria da senadora Sandra Braga, o projeto de lei do Senado 505 de 2015, que dispõe sobre a formação de barragens ao longo dos rios para a formação de reservatórios e controle da vazão dos rios de diversos estados brasileiros. É um projeto que eu acho de suma importância. Nós temos uma experiência muito boa, senadora Sandra Braga, na Bahia, em um dos rios baianos, que talvez seja o principal rio do meu estado, chamado Rio Paraguaçu, que nasce na região de Anacina Chapada, Diamantina, que depois de termos construído três barragens ao longo desse rio, nós conseguimos, nesse período já de quase 30 anos, 20 anos, manter a vazão regular do rio. Esse rio Paraguaçu, ele tem o nosso senador, ele conhece bem a região, nasce na Barra da Estiva. Nós fizemos três barragens nesse rio para manter a vazão, e desde que fizemos essa barragem, a vazão do rio, que é a vazão média em torno de 30 metros por segundo, sempre foi mantida com o controle da vazão dessas barragens. Então, esse hoje é um rio que, nascendo até um contrassenso, nasce no semiárido, na região que não chove, e abastece toda a região que chove, que é a região metropolitana de Salvador, e é responsável hoje por 52% de todo o abastecimento da Bahia, com a barragem do Apertados, no Alto Paraguaçu, a barragem de Bandeira de Melo, no Médio Paraguaçu, e a barragem de Pé do Cavalo, que falou ali, nosso amigo, quase baiano, Aloysio Nunes Ferreira, mas foi casado com uma baiana, conhece bem o nosso estado, e a história também do rio Paraguaçu. Exato. Então, eu passo a ler aqui o projeto da senadora Sandra Braga, que submete ao exame da Comissão de Mebem de Defesa do Consumo, de Oficialização e Controle, para a rede de lei do Senado, de 505 de 2015. De autoria da senadora, a proposição dispõe sobre reservatório de acumulação de recursos hídricos em rios do domínio do Estado e da União. O artigo 1º do projeto instrui a política de criação e operação de reservatório de acumulação de recursos hídricos em rios do domínio da União e em rios do domínio do Estado. O artigo 2º termina que os reservatórios de acumulação de recursos hídricos terão a finalidade de acumular recursos hídricos para regularização das vazões naturais das bacias hidrográficas, contribuir à elaboração de políticas públicas de uso múltiplo de recursos hídricos. O parágrafo 1º do artigo 2º estabelece que esses reservatórios de acumulação de recursos hídricos poderão ser implantados nas cabeceiras dos rios ou em ponto estratégico ao longo do curso d'água. Nessa questão da cabeceira dos rios, aqui nós fizemos uma modificação, porque na cabeceira dos rios poderia, de alguma forma, dificultar as nascentes que formam os rios. Então, nós modificamos uma coisa nesse sentido aí. O parágrafo 2º do mesmo artigo permite que essas barragens de formação dos reservatórios de acumulação, inclusive, possam ser utilizadas para implantação de empreendimentos de uso não consumidores de água, desde que se constitua em fatos econômicos geração de recursos necessários para a manutenção das áreas dos reservatórios da barragem de contenção. O artigo 3º decide que a classificação é otorga a implantação dos reservatórios de acumulação em função do tamanho das barragens dos econômicos dos recursos acumulados e será estabelecida pelos órgãos responsáveis pelas políticas de uso mútuo dos recursos hídricos na esfera da União e na esfera dos Estados. O artigo 4º determina que além de vigor na data da sua publicação, a proposição foi encaminhada para a análise da CMA e pela Comissão de Serviços e Infraestrutura, cabendo a esta decisão terminativa. Na CMA não foram apresentadas emendas ao projeto. Análise. Doutora Alice da Mata. Compete a CMA nos termos do parágrafo 102A, preciso segundo a linha D, do ex-mento de tese a opinar sobre assuntos atinentes à conservação e gerenciamento de recursos hídricos. Em relação ao mérito, a proposição busca estabelecer meios para regularizar a vazão de recursos cada vez mais ameaçada devido aos termos climáticos que ocorrem de forma cada vez mais frequente. Nesse sentido, regularizar a vazão de um rio garante que, mesmo com um período longo de estiagem, como ocorrido em 2014 e 2015, seja possível satisfazer os usos múltiplos de recursos hídricos, particularmente abastecimento humano, uso industriais, irrigação, funcionamento de hidrovias e produção de hidroeletricidade. Cabe observar que o PLS 505 de 2015 atende as sucessões feitas pelo primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura realizado pela Comissão de Serviços e Infraestrutura no Senado Federal, que ocorreu em março de 2014, onde se observou que a adaptação às mudanças mais torna necessariamente uma política nacional voltada para a construção de reservatórios de uso múltiplo, que possui a segurança hídrica, que é a capacidade de oferecer a quantidade e qualidade suficiente para a utilização dos diversos setores. Isso. Todavia, algumas modificações se tornam necessárias para aprimorar o projeto e melhor coordenar as legislações existentes sobre o uso de recursos hídricos. Em primeiro lugar, a Constituição Federal estabelece que, no seu artigo 22, inciso 4, que é a competência privativa da União de Legislaços sobre as Águas. Essa competência privativa abrange todos os rios do país, não sendo, portanto, necessário especificar que a política de criação e operação de reservatórios de acumulação de recursos hídricos deve ser aplicada a rio do domínio da União e o rio do domínio do Estado. Cumpre, desse modo, modificar a emenda e o artigo 1º da proposição. Em segundo lugar, cabe a construção de reservatórios nas áreas de cabeceira do rio. Depois, inciso 4º do artigo 4º da Lei nº 12.625, de maio de 2000, determina que as áreas no entorno das nascentes e dos óleos d'água é perene, qualquer que seja a sua situação topográfica, o raio mínimo de 50 metros são áreas de preservação permanente. Devemos também considerar que a construção de barragem em áreas de nascentes pode prejudicar o afloramento das águas, comprometendo a geração de recursos. E, desse modo, precisamos alterar o parágrafo 1º do artigo 2º do PLS 505, de 2015. O parágrafo 2º do artigo 2º da proposição apresenta a expressão se constituam em fatos econômicos de geração de recursos necessários para a manutenção, que não mostre clareza. Consideramos oportuno alterar essa locução para modificar e colocando se constituam em fatores econômicos para a geração dos recursos necessários à manutenção. Finalmente, cumpre e aprimorar a redação do artigo 3º, para tornar claro que a otorga e a classificação pode ser realizada por órgãos diferentes dos poderes executivos federais e estaduais, bem como incluir o Distrito Federal na norma. Sendo assim, compete aprovar o PLS 505, de 2015, com a emenda necessária para o solucionamento dos problemas descritos acima. O voto, dessa forma, é pela aprovação do PLS 505, de 2015, com as seguintes emendas. Primeiro, desse a emenda ao projeto de lei do Senado 505, de 2015, a seguinte em redação. Dispõe sobre a política de criação e operação de reservatórios de acumulação de recursos hídricos. Segunda, desse ao artigo 1º do projeto de lei do Senado 505, de 2015, a seguinte em redação. Fica instituída a política de criação e de operação de reservatórios de acumulação de recursos hídricos. Terceiro, desse ao parágrafo 1º e 2º do artigo 2º do projeto de lei do Senado, número 505, de 2015, a seguinte em redação. Os reservatórios de acumulação de recursos hídricos poderão ser implantados em ponto estratégico ao longo do curso d'água para cumprir a finalidade de regularização das razões naturais do curso d'água. Segundo, as barragens de formação de reservatórios de acumulação de recursos hídricos, quando possível, poderão ser utilizadas para implantação de empreendimentos de usos não consumidores de água, desde que se construam fatores econômicos para a geração dos recursos necessários à manutenção das áreas dos reservatórios da barragem de contenção. Terceiro, desse ao artigo 3º do projeto de lei, número 15, de 2015, a seguinte em redação. Artigo 3º, a implantação dos reservatórios de acumulação terão a classificação e as autógrafos estabelecidas pelos respectivos órgãos responsáveis da União dos Estados e do Distrito Federal em função do tamanho das barragens do uso econômico dos recursos hídricos. Esse voto pela aprovação corre com modificações. Sr. Presidente e senador, Thais Oliveira. Obrigado, senador Otto. O senador Otto nos passou a presidência desta tão conceituada comissão, uma vez que o senador Otto acaba de ler o relatório desse projeto de lei do Senado, de número 515, de 2015, que dispõe sobre os reservatórios de acumulação de recursos hídricos em rios de domínio dos Estados e da união de autoria da nossa senadora Sanda Braga, aqui presente. Para discutir? Para discutir. Para discutir, passo a palavra, então, ao senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Ataíde de Oliveira, relator, senador Otto Lecar, autora do projeto, senadora Sanda Braga, senhora senadora, senhores senadores. Primeiro, quero parabenizar a V. Exª. A V. Exª propõe, pelo seu projeto, a criação de reservatórios de acumulação de recursos hídricos em rios de domínio dos Estados e da União. V. Exª vem de encontro com o que o governo federal tem colocado em prática. Eu tenho feito várias intervenções a respeito dessa questão. Já propus e já participamos de audiências públicas buscando encontrar o que levou o governo federal a adotar a geração, a fio d'água de energia. Isso, a juízo meu, nós estamos cometendo um erro que as gerações futuras irão cobrar de nós. porque, com a geração fio d'água, não querendo plagiar a presidente que pretendia acumular o vento, que não sabia armazenar o vento, a única forma de você poder armazenar energia é armazenando água. Então, já veio a universidade, para armazenar o vento, sim. Nós temos que buscar ciência e inovação. Tem uma forma de armazenar o vento, mas não pode ser praticada, porque não gera energia também. Bem, senadora Sandra, voltando ao seu projeto, ele, como eu digo, ele vem corrigir, e eu espero que sirva exatamente para isso, porque nós estamos agora construindo o Belo Monte, a fio d'água. Ou seja, se Belo Monte fosse reservatório, o que é que acontece com o fio d'água? Quando houver diminuição hídrica de água, você vai ter menos geração de energia. Que não armazena água. Que não armazena água. Se você tivesse um reservatório armazenando água, você abria as turbinas e gerava energia com a água acumulada. No tempo da fartura, no tempo das chuvas, a nossa região, V. Exª, sabe que nós temos duas estações no ano. Uma estação que chove todo dia e a outra que chove o dia todo. Então, na estação que chove o dia todo, nós íamos armazenar água. E usar para atender energia, não para nós, porque nós temos energia de sobra, para atender o Brasil. Mas o governo resolveu fazer a fio d'água. Está fazendo fio d'água no Belo Monte. É fio d'água as próximas que farão lá no Alto Tapajós, lá em Itaituba, na região de Itaituba e Jacareacanga, a fio d'água. Então, é inimaginável. Houve uma audiência que as universidades participaram, os técnicos, os cientistas, todos, também não têm explicação. A não ser a explicação da questão ambiental, que se você fizer o reservatório, você vai ter uma área maior alagada. Mas são áreas que não... Por exemplo, na visita que fizemos, o senador Aloysio estava junto à barragem, uns dois anos atrás, na barragem de Belo Monte. Os técnicos da Norte Energia que estavam lá, eles nos disseram que se os diques de contenção fossem afastados, abertos, até o limite da reserva indígena, quer dizer, não atingindo a reserva indígena, teria condições de gerar 3 a 4 mil megas a mais de energia. Só afastando o dique, mesmo a fio d'água. Agora, imagine se nós tivéssemos um reservatório lá, qual a capacidade de energia que nós iríamos gerar. Então, eu quero parabenizá-la pelo projeto de V. Exª, de definir os reservatórios de acumulação, que, como diz no seu projeto, poderão ser utilizados, inclusive, para a geração de energia hídrica. Então, meus parabéns e o meu voto não é só favorável. Favorável com louvor e com esperança de que a gente possa realmente corrigir o erro que nós estamos praticando e que será maléfico para as gerações futuras. A palavra, autora... Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. Bem, primeiro, eu gostaria de agradecer a relatoria do senador Otalencar, porque ele aproveitou essa ideia e aprimorou. Quero agradecer as suas modificações, que realmente deixaram o projeto mais objetivo, fazendo aquela correção com relação às implantações nas cabeceiras, em função da lei. Realmente, isso precisava ser retirado, que foi retirado, mas o entendimento, o conteúdo, continuou o mesmo. Então, eu gostaria de agradecer. E, na verdade, esse projeto, ele cria essa política pública para essa criação desses reservatórios, porque já acontece como aconteceu agora mesmo, o nosso presidente e relator Otalencar contou a experiência no seu Estado. Então, esse projeto vem para regulamentar essa criação e também para estabelecer essas questões que, hoje, com as mudanças climáticas, com essas extremidades do clima, uma hora é muito seco, uma hora é muito cheio. Então, esse projeto também estimula a correção dessas questões que nós acabamos de ouvir aqui pelo senador Flecha Ribeiro. Então, eu gostaria de agradecer ao nosso relator e pedir aos demais a aprovação desse projeto. Obrigada. Com a palavra, senador. Só complementando, eu observei bem as colocações bem próprias do senador Flecha Ribeiro e da senadora Sanda Braga. Lá nesse rio que a senadora Lides conhece muito bem, o rio Paraguaçu, nós temos as três barragens. A barragem no Alto Paraguaçu, de Apertaz, bandeira de Melo, no Médio Paraguaçu, e a barragem de Pé do Cavalo, que é um lago muito grande, que acumula muita água, para abastecimento humano e irrigação, mas dentro de padrões estabelecidos com autorga bem autorizada, com critérios. Agora, nessa barragem de Pé do Cavalo, nós temos uma hidrelétrica. Inclusive, quando eu fui secretário de Indústria e Comércio, assinei esse protocolo para geração de energia. Mas a hidrelétrica só funciona, de acordo com o protocolo assinado, quando existe um volume acima, quando atinge o máximo do volume útil, vai ultrapassar o volume útil, aí pode ser usado para geração de energia, que, na minha opinião, deveria ser assim. Não pode ser assim ainda, senador, porque o Brasil ainda não chegou a utilizar o potencial que tem no Nordeste da energia solar, energia fotovoltaica e energia eólica. No nosso Estado, nós temos 14% de todo o potencial para geração de energia eólica do Brasil. Ou seja, a Bahia pode, se utilizar todo o potencial eólico, produzir 34 mil megawatts hora de energia. Ou seja, duas vezes o que produz Itaipu binacional, se for utilizado. Falta essa decisão do governo de estabelecer logo os critérios, os leilhões, para aproveitar esse vento, que, no passado, na região onde eu nasci, era maldiçoado. Porque, se tem muito vento, não tem chuva. Eu nasci na região da seca. Eu estava falando para a Thaís que tem 10 anos que eu não vejo a trovoada onde eu nasci. Trovoada para regular. Então, quando tem o vento, não tem chuva. E lá na região da Serra Geral, da Chapada, na região do Médio São Francisco, se falava muito mal do vento. Hoje se fala muito bem do vento. Porque quem tem lá uma instalação das energias eólicas, e cada unidade de energia eólica gera, por ano, 6 mil reais de royalties para o proprietário da terra, lá na região de Guanambi, Catité, Pindair, Riacho Santana e Gaporã, quem tinha serra e só criava cascavel, hoje está armando a rede. Debaixo da energia eólica e ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Então, eu tenho um colega meu, um amigo meu, que foi até deputado, o Márcio Oliveira, ali que se conhece. Ele, na área dele, pegou 40 unidades de energia eólica. Você multiplica isso por 6, durante o ano, você vai ver que ele está recebendo, por ano, 240 mil reais de royalties para a energia eólica. Ele só cede à terra, só faz ceder à terra. Ele dá permissão, a concessão para a utilização da terra. Então, a Bahia tem, hoje, no Brasil, 14% de todo o potencial eólico do Brasil. Ou seja, nós implantarmos todos os parques eólicos, da Chapada Diamantina, da Serra Geral, na região de Guanambi, no Médio São Francisco, Sobradinho, Casa Nova, Campo Formoso, nós vamos produzir duas vezes mais que produz Itaipu Binacional. Então, com isso, os reservatórios de Belo Monte e outros que, V. Exª, com todo o desprendimento, disse que está abrindo mão para o Brasil, pode segurar mais a água lá e resolver o problema. Mas eu quero agradecer o desprendimento. V. Exª não foi egoísta de jeito nenhum. Eu vou liberar para o Brasil, vamos doar o Brasil. Mas hoje já é exportado para o Brasil, lamentavelmente, porque a gente queria usar todos no Estado do Pará. Ainda complementando a questão da energia eólica, sem falar sobre a implantação, que é muito mais simples, que requer muito menos confusão com relação às licenças. Então, tem várias vantagens, não só na vantagem final dessa produção da energia, mas a vantagem anterior na implantação. Então, o caminho é esse. Bahia, Rio Grande do Norte... É, Rio Grande do Norte está bem avançado, Sparta. É muito avançado também. Então, essa é uma questão. E eu queria só, para aproveitar o que nós estamos falando, outro dia... Bom dia, senador. Nós também aprovamos aqui a questão da geração da energia para as... Acho que foi nessa comissão, não lembro mais. As micro gerações de energia, para a energia solar, para a energia da fotovoltaica. O que diz é o seguinte, daqui a 25 anos, essa energia produzida nessas micro gerações, ou seja, cada um de nós poderá fazer a sua própria captação de energia, o que vai representar muitas hidrelétricas juntas na questão da produção da energia. Então, esse é um caminho para nós, para o Brasil, para todos e para o planeta também, porque nós estamos falando de uma energia mais limpa, de uma energia que vai, com certeza, lá no futuro, corrigir certas questões que hoje nós estamos sofrendo com as mudanças climáticas. É, ouvindo aqui o depoimento do presidente Otto, Deus é magnífico, né? Tornou esse vento amaldiçoado no meio de sobrevivência dos nordestinos. Que coisa linda. Deus é maravilhoso. Não havendo mais nenhum senador a discutir esse projeto de lei 505, não terminativo, coloco então em votação. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CMA pela aprovação do projeto com as emendas de números 1, 2, 3 e 4.